individual, registrada com a escritura no cartório. Então eu estou falando da propriedade indígena, eu estou falando da propriedade quilombola, eu estou falando dos povos tradicionais, eu estou falando de todas as milhares de formas que as pessoas têm no mundo inteiro de organizar o seu espaço coletiva, cooperativa, comunitária, misturada com mercado, sem mercado, mais ou menos mercado. Tudo isso é fragilizado e na relação com um modelo único, que é o único permitido, propriedade individual, registrada. E por que esse é o modelo único? Porque o pedaço de terra registrado, escriturado, como diz em inglês, on the books, é o único que consegue circular plenamente no circuito financeiro internacional. Os outros não conseguem, porque tem coletivo, porque tem mediação, porque não sabe direito se é ou não é, se é do cara ou não, enfim, nada disso pode circular. Então, para poder circular, toda a terra tem que se transformar em propriedade privada, individual, registrada. Para beneficiar quem está nela? Não. Para permitir que ela possa alimentar a bolha especulativa das finanças. Então, toda a parte 2 do livro é contar como acontece essa fragilização desses vínculos com a terra e as remoções em tudo quanto é país do mundo e como esses processos vão acontecendo através de reformas fundiárias, através de políticas de terra e através, inclusive, de remoções violentas, transformando toda a terra, né? E toda a definição da terra e o uso da terra em um só modelo, que é a ideia de que o melhor uso de qualquer terra é aquele que remunera melhor o capital investido nela. O que que significa? Significa que usar a terra para pobre morar é péssimo. Porque não remunera o investimento no nível e na capacidade, né? E ele poderia ter, se é o que nós estamos vendo exatamente aqui em volta, usar esse lugar para fazer shopping, hotel cinco estrelas, torre corporativa AAA, né? Que é aquelas torres todas chiques, etc, etc. É o que vai dar mais rentabilidade. Então, como é possível que esse lugar, que tem um potencial de gerar uma renda tão grande, para quem? Para milhares de investidores internacionais, possa ser ocupado por um monte de gente pobre? Não. Vamos limpar a área. Vamos limpar a área e, portanto, nenhum outro valor, em termos de político urbano e da cidade, é importante. O único valor é qual é o rendimento máximo possível daquela terra, inclusive da terra pública. Inclusive, se usando, como é o que nós estamos vivendo aqui, decretos de utilidade pública, ou seja, tornando pública uma terra para alavancar uma fronteira de expansão de um capital, o que eu chamo, no livro, de complexo imobiliário financeiro, porque é uma mistureba de imobiliário com financeiro nesse modelo que eu acabei de descrever. Então, a segunda parte do livro tenta contar isso e é na segunda parte do livro que também situações como essa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não só da Vila do Atódromo, do Jardim Botânico, de várias outras situações, também são listadas. Para chegar na última parte do livro, falando, tá, e como é que tudo isso está acontecendo no Brasil hoje? E como é possível que tudo isso esteja acontecendo no Brasil hoje exatamente num momento e num período em que e sob o comando de um governo dos trabalhadores, engajado com a inclusão dos trabalhadores, engajado com a distribuição de renda historicamente comprometido com essa agenda. E aí, e aqui acho bem importante a gente falar isso exatamente nesse momento difícil de crise que nós estamos vivendo, especialmente depois das cenas que a gente viu ontem, ou seja, uma onda conservadora, avassaladora, para não deixar assim pedra sobre pedra daquilo que foi ardualmente construído pela gente durante os últimos 30, 40 anos, a gente perceber a armadilha que nós entramos aqui nesse país. Por quê? E eu vou acabar dizendo isso, só que primeiro do nada. porque tem uma coisa muito específica do complexo imobiliário financeiro do Brasil, comparando como é que foi isso em outros países. aqui tem dois personagens centrais na montagem desse tal, desse complexo, que vai ocupando tudo, né? Que vai pegando todas as terras, que vai limpando o pessoal do caminho e se apropriando desses espaços e construindo essas coisas genéricas, tipo Trump Towers, né? Como no Porto Maravilha, com umas iscas, tipo Museu do Amanhã e Quitais, né? Mostrando esse tipo de coisa, esse complexo imobiliário financeiro, e é por isso que o livro usa até o Porto Maravilha, porque ele é um exemplo melhor disso, para a gente entender isso. E o Rio de Janeiro, me parece, que a cidade que hoje protagoniza isso com muita clareza, muita clareza, com toda a história do mega evento olímpico, da Copa do Mundo e do evento olímpico e do uso disso para alavancar, embora no livro eu conto, como esses eventos olímpicos também já foram usados em outras situações, em outros países, e não só eles, como reconstrução pós-desastre natural também é usado para avançar essa fronteira do complexo imobiliário financeiro e várias outras situações. Neste caso, um mega evento, em outro caso, a reconstrução pós-tsunami, e como as áreas dos pescadores